Uma das datas mais importantes para a civilização cristã, a Páscoa marca o dia em que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo ressuscitou após sua crucificação, finalmente unificando seu corpo com seu espírito. Mas esta data também representou um momento sangrento e decisivo na história de uma jovem nação europeia, a Irlanda. Vem aí o 33º Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, o maior evento nacional sobre história militar da Segunda Guerra Mundial e sua última oportunidade para conhecer e conversar com os nossos veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Vai perder essa oportunidade? Além de palestras, exposições e cerimônias, você vai poder conhecer de perto os protagonistas centenários que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra e as pessoas que hoje mantêm viva a história deles. E neste ano, que marca os 80 anos da criação da FEB, você também vai poder participar de um jantar comemorativo com o mesmo cardápio servido pelo Marechal Mascarenhas de Moraes para os generais aliados no final da guerra. Clique já no link na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, porque a cobra vai fumar. A Grã-Bretanha é uma grande ilha na Europa que compreende os países da Escócia, Inglaterra e Gales, enquanto o Reino Unido é o conjunto geográfico desses países com a Irlanda do Norte, que se localiza na ilha vizinha. As ilhas britânicas, por sua vez, compreendem a totalidade dessas duas ilhas, com Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Irlanda. Mas durante um período da história, havia menos confusão com alguns desses termos, pois a totalidade da Irlanda era parte do Reino Unido. Essa união entre Irlanda e Inglaterra se deu em 1801, com a extinção do parlamento irlandês e a adição de representantes da Irlanda no parlamento britânico. O processo que levou a esse momento histórico, entretanto, começou 200 anos antes. O domínio inglês sobre o território irlandês sempre foi motivo de desavenças entre irlandeses e ingleses, mas na metade do século XVI as coisas começaram a piorar consideravelmente. Implementando uma política parecida com a utilizada nas colônias britânicas ao redor do mundo, várias terras que antes pertenciam a nativos católicos irlandeses começaram a ser desapropriadas e entregues para imigrantes protestantes vindos da Inglaterra. Esse processo se intensificou após uma revolta fracassada liderada por nobres irlandeses locais no início do século XVII, que fez com que a maioria deles fosse exilada. A chegada do rei católico James II ao trono inglês trouxe uma breve esperança para os irlandeses, mas que logo desvaneceu-se com a Revolução Gloriosa, com a deposição de James II e a subida ao trono de William III, que participava de uma aliança europeia de países que se opunham ao expansionismo do reino francês, comandado pelo rei Luís XIV. Na Irlanda e em outros lugares do Reino Unido ainda houve um movimento de resistência centrado na figura dos Jacobitas, que pediam o retorno do rei James II ao trono. Mas o movimento perdeu força no momento em que as tropas leais a James foram derrotadas pelas tropas de William III na Batalha de Boyne, em 1691. E durante o século seguinte, a Irlanda permaneceu como um reino separado, com o parlamento próprio sediado em Dublin. Mas o governo era fortemente influenciado pela Inglaterra, com um funcionário britânico, conhecido como Lord Lieutenant, ocupando a função de poder executivo, fiscalizando e limitando as ações dos representantes irlandeses. Muitos direitos foram negados aos católicos e outros grupos protestantes, como os presbiterianos. Essas pessoas não podiam votar, constituir força política expressiva, se juntar ao exército ou comprar terras, além de serem constantemente exploradas pelos donos de terra britânicos. Mas grandes acontecimentos globais ajudariam a moldar os movimentos de resistência interna contra o domínio da Inglaterra. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1783, e a Revolução Francesa, em 1789, além de enfraquecerem o governo de Londres, mostraram como poderia ser articulada uma possível liberação dos seus opressores. Um movimento denominado Sociedade dos Irlandeses Unidos foi fundado em 1791, com membros tanto católicos quanto protestantes, com o objetivo de replicar na Irlanda muitos dos valores revolucionários observados na França. Os sangrentos resultados da Revolução Francesa foram, por sua vez, acompanhados pelos ingleses, que temiam que isso se repetisse em seu próprio território. Quando a cooperação entre a Sociedade dos Irlandeses e o governo francês foi exposta em 1794, a organização, que já era mal vista pelo governo inglês, foi banida, e seu principal líder, Theobald Wolfetton, teve que buscar exílio nos Estados Unidos. O banimento fez com que os membros da Sociedade dos Irlandeses Unidos se radicalizassem, agora tramando uma tomada brusca de poder no país. E em 1796, a sociedade contaria com reforços militares franceses. Uma armada de desembarque de 14 mil homens vinda da França estava prestes a desembarcar na Irlanda, após conseguirem despistar a Marinha Real. Mas de última hora, uma mudança brusca no tempo impediu a frota francesa de efetuar o desembarque, com a perda de alguns navios na costa sudoeste da Irlanda. Forçando os invasores a retornar para a França. Aquele fora um golpe fatal na organização da Revolta Irlandesa, além de que sinalizou ao governo inglês que a ameaça era muito maior do que se imaginava. A Inglaterra havia chegado muito perto de ter que lidar com um invasor no seu quintal, e isso suscitou uma brutal e intensa perseguição de todos os revoltosos irlandeses. A milícia, juntamente com o exército inglês e grupos voluntários protestantes a favor da Inglaterra, foram vitais para o reinado de terror que tomou conta da Irlanda. Inúmeros métodos de tortura, prisões em massa, execuções e o incêndio de locais suspeitos de serem importantes para os rebeldes causaram um imenso número de mortes e aumentaram ainda mais a revolta dos rebeldes irlandeses. Em 23 de maio de 1798, temendo ser muito tarde, o comando dos Irlandeses Unidos deu ordens para que os revoltosos pegassem em armas. Até o dia 8 de setembro daquele ano, tropas rebeldes de variados tamanhos e força começaram a causar o caos no país, na tentativa de desestabilizar o governo inglês. Mas a falta de treinamento e suprimentos foram decisivos para fragilizar a revolta. Ainda que com pequenas vitórias, logo o movimento perdeu força, entregando de vez o controle do país para os ingleses. O líder revoltoso, Wolf Tone, seria preso e condenado à forca, mas antes cortou a própria garganta e morreu durante seu período na prisão. Com dezenas de milhares de mortos, o conflito aprofundou ainda mais o ódio entre protestantes e católicos na região, além de ter tido como resultado exatamente o oposto do que se esperava. Em 1801, o parlamento britânico dissolveu o parlamento irlandês e promoveu a Irlanda a Reino Unido com a Inglaterra, fazendo com que o controle britânico sobre a região fosse aumentado consideravelmente. Nos termos da União, a Irlanda receberia 100 vagas de membros no parlamento britânico em Westminster, além de 28 assentos garantidos na Câmara dos Lordes. Na década de 1840, um acontecimento terrível na Irlanda causaria uma fuga em massa do país. Os pequenos donos de terra irlandeses eram pressionados a produzirem cereais para o mercado inglês, gerando imensas dificuldades no plantio daquilo que deveriam enviar e também o que precisavam para sobreviver. Com a imensa maioria das famílias agricultoras irlandesas dependendo exclusivamente das batatas para sua subsistência, uma gigantesca tragédia constituiu-se com a chegada de um novo fungo norte-americano que tomou conta da região. A doença causada pelo fungo, mais tarde chamada de late blight, apodrecia diversas partes das batatas, deixando-as totalmente inapropriadas para o consumo humano. O tempo úmido em comum que tomou a maior parte do ano de 1845 ajudou a espalhar ainda mais a doença, com as subsequentes safras até o ano de 1849 apresentando resultados cada vez piores. A destruição do principal componente alimentar das camadas baixas da população irlandesa resultou em uma perda populacional de quase 2 milhões de pessoas em sete anos, saindo de 8 milhões e 400 mil em 1844 para 6 milhões e 600 mil em 1851. Cerca de um milhão de pessoas morreram de fome ou de tifo nesse período, além de um grande número migrar para os Estados Unidos em busca de uma vida nova. Durante a década de 1840, metade dos imigrantes que chegaram ao solo norte-americano eram irlandeses. As medidas inglesas tomadas para controlar o desastre foram consideradas muito insuficientes. A importação de milho e alguns outros alimentos dos Estados Unidos havia sido autorizada, mas a exportação de cereais para a Inglaterra continuou sendo igualmente requerida. De saída do país, os pobres fazendeiros irlandeses que fugiam para os Estados Unidos vendiam suas terras para os grandes proprietários britânicos, fazendo a concentração fundiária crescer gradativamente com o tempo. Como os grandes produtores tinham sua produção voltada para o envio de cereais para fora da Irlanda, a produção de alimentos para o mercado interno continuou muito prejudicada, aumentando ainda mais a crise para as camadas mais pobres. A grave crise econômica fortaleceu movimentos nacionalistas durante as décadas seguintes, que criaram o conceito de Home Rule, ou autonomia doméstica, na qual a Irlanda teria mais autonomia para tomar as próprias decisões. Nos anos de 1886 e 1893, propostas de Home Rule seriam apresentadas no parlamento inglês pelos representantes irlandeses, sem resultados positivos. Mas no início do século XX, uma terceira tentativa veria a luz do dia. Em 1914, mais uma vez a proposta de Home Rule foi apresentada ao parlamento, e desta vez aprovada, devido a uma complicada situação eleitoral na qual o partido irlandês desempenhou o papel fundamental para a consolidação da plataforma de governo em Londres. Mas ainda assim, a política doméstica irlandesa encontrava-se dividida em dois grupos rivais, os unionistas e os nacionalistas. Os unionistas eram um grupo favorável à permanência da Irlanda como parte integral do Reino Unido, sendo muito numerosos no norte do país, onde a fé protestante era mais forte. Já os nacionalistas eram um grupo que tinha como ideia geral a separação completa do domínio inglês. Mas em suas fileiras existiam várias facções diferentes, com algumas desejando a separação do Reino Unido, mas permanecendo com o rei George V como chefe de Estado e um sistema monárquico de governo, enquanto outros flertavam com o comunismo e outros desejavam simplesmente uma república independente. Os unionistas temiam o que poderia acontecer caso ocorresse alguma forma de independência, já que a maioria católica ou alguns outros grupos poderiam realizar um expurgo após a separação da Inglaterra. Por isso, os unionistas formaram a Força de Voluntários de Ulster, uma formação paramilitar que no seu auge contava com quase 100 mil membros, para auxiliar tropas inglesas em enfrentamentos domésticos, o que deixou os nacionalistas bastante desconfortáveis em sua situação. Desta forma, em 1913 os nacionalistas formaram o Grupo dos Voluntários Irlandeses, também uma força paramilitar que serviria para proteger e manter os direitos e liberdades de todas as pessoas da Irlanda, e justamente quando o confronto direto entre esses dois grupos parecia inevitável, a Europa explodiu no caldeirão que se tornaria a Primeira Guerra Mundial. A aprovação do Home Rule em 1914 havia deixado os unionistas furiosos, provocando diversos protestos que quase os levaram ao conflito aberto com os nacionalistas. Mas o início da Primeira Guerra Mundial fez com que o temperamento de ambos os grupos logo fossem esfriados. O líder do Partido Irlandês no Parlamento, John Redmond, afirmou em 1914 que tropas inglesas poderiam ser retiradas da Irlanda, deixando a defesa do território para os próprios irlandeses. Como resposta, o líder dos parlamentares unionistas, Sir Edward Carson, sugeriu que os voluntários de Ulster se alistassem no exército inglês, para deixar claro seu apoio e lealdade ao governo britânico. E com o Home Rule tendo sido aprovado, os nacionalistas também se sentiram pressionados a demonstrar sua vontade em cooperar, fazendo com que muitos voluntários irlandeses também se alistassem nas Forças Armadas Britânicas. Esperando que logo veriam seu país se tornar independente, esse esforço na guerra junto a outros países seria também uma maneira de demonstrar as intenções do futuro governo irlandês para todo o mundo. A maior parte dos voluntários irlandeses seguiu para combate na França junto aos ingleses, com uma pequena parcela permanecendo na Irlanda para manter a corporação até que o Home Rule fosse efetivamente consolidado. Mas uma outra sessão dos voluntários irlandeses, juntamente com a secreta Irmandade da República Irlandesa, se uniram contra o alistamento e se prepararam para uma revolta armada contra o governo inglês. Na frente de batalha na França, unionistas e nacionalistas eram tratados de modos bem diferentes. Os unionistas formaram sua própria divisão, a 36ª Ulster, enquanto os nacionalistas não foram recebidos com muita confiança, devido a Redmond ter afirmado em um discurso que quando retornassem da guerra, os voluntários irlandeses seriam uma força armada treinada e capaz de enfrentar os voluntários de Ulster. Dessa forma, os nacionalistas irlandeses foram comandados por oficiais ingleses, com a única exceção sendo o general irlandês Bernard Hickey. Ambos os grupos desejavam agradar o governo britânico com o sacrifício que estavam fazendo, mostrando que estavam dispostos a seguir com os planos que haviam sido estabelecidos, seja o de se manterem unidos ou o de conceder a independência. Mas a demonstração de boa vontade logo se transformaria num imenso banho de sangue. Dos 200 mil voluntários irlandeses que serviram junto aos ingleses nos combates da Primeira Guerra, nada menos que 35 mil perderam suas vidas, servindo em frontes desde o desastre em Galípoli, onde um terço dos irlandeses desembarcados foram exterminados. Ou na terrível Batalha do Somme, quando nacionalistas e unionistas lutaram lado a lado. Mas os nacionalistas que haviam permanecido na Irlanda desejavam alimentar o seu movimento armado, e buscaram auxílio junto ao grande inimigo do Império Britânico, a Alemanha. No centro dessas negociações estava Roger Casement, um ex-diplomata e fervoroso nacionalista, que foi até Berlim conversar com o alto comando alemão sobre uma possível ajuda à sua revolta. Os alemães viram um mérito da causa, mas também enxergaram diversos problemas com o planejamento, não apostando pesadamente no sucesso da empreitada. Embora Berlim não se comprometesse pesadamente com a causa, os alemães decidiram ceder 20 mil fuzis aos revoltosos irlandeses, um arsenal que de qualquer maneira estava muito acima das atuais possibilidades dos nacionalistas na Irlanda. Tendo recebido menos apoio material do que o esperado, bem como nenhum apoio estratégico na forma de conselheiros militares, Casement embarcou em um submarino alemão rumo à Irlanda, navegando adiante do prometido arsenal enviado por Berlim. Os planos de ataque para a revolta haviam sido desenvolvidos pelo Conselho Militar, uma instituição composta em sua maioria por membros da Irmandade da República Irlandesa. Os planos eram tão secretos que nem mesmo outros membros da Irmandade tinham acesso a eles, o que gerou diversas dúvidas em outros membros do movimento, que começaram a duvidar se aquele era realmente o momento de atacar. Um grupo de oficiais totalmente leais ao Conselho Militar, todavia, decidiu que não haveria qualquer atraso no planejamento. Um último ajuste foi a integração aos planejamentos dos socialistas liderados por James Connelly, que até então possuía um plano próprio de revolta. No dia 19 de abril de 1916, o Conselho Militar divulgou o documento forjado, indicando que todas as lideranças nacionalistas irlandesas seriam presas por autoridades britânicas. Assim, o Conselho Militar deu a ordem de que o levante seria realizado na semana da Páscoa, e pediu que os seus oficiais leais espalhassem a notícia aos outros membros dos voluntários irlandeses, e em pouco tempo muitos já sabiam da notícia. Mas alguns membros do alto escalão político da organização, que não faziam parte do Conselho Militar, como Eowyn MacNeill, o próprio comandante dos voluntários irlandeses, não receberam aviso de antemão. Assim que soube, MacNeill realizou uma contra-ordem para que não colocassem em prática os planos de ataque, e muitos revoltosos não agiram no dia previsto. Esse não seria, contudo, o único golpe a atrapalhar o plano do Conselho Militar. Dois dias depois, um navio com bandeira norueguesa, o SS Libal, aproximou-se da costa irlandesa, secretamente carregado com 20 mil fuzis, um milhão de cartuchos de munição e dez metralhadoras pesadas alemãs. O plano dos rebeldes era secretamente sinalizar um local de desembarque e descarregar os suprimentos de armas para a revolta. Mas o navio alemão havia chegado dois dias antes do esperado, não encontrando ninguém para recebê-lo. Ao ser abordado por destroyers da Marinha Real, que arguíram-lhe sobre sua documentação e solicitaram que o seguissem em direção ao porto, o capitão do navio ativou cargas explosivas, que afundariam a embarcação juntamente com o grande arsenal em questão de minutos. Roger Casemate chegou ao litoral pouco tempo depois do incidente com o navio e, assim que desembarcou, foi encontrado e preso pela polícia irlandesa. O caos na cadeia de comando dos voluntários irlandeses foi tamanho que nem mesmo ordens claras foram emitidas para extrair Roger Casemate da prisão. Agora, sem os suprimentos necessários e com o caos instalado em sua cadeia de comunicação, um terceiro fator atrapalhou os planos do Conselho Militar. Acreditava-se que parte dos planos dos rebeldes já haviam vazado para o conhecimento dos oficiais ingleses. Para se reorganizar, o Conselho Militar postergou o ataque para a segunda-feira de Páscoa e Patrick Pierce foi o nome escolhido para ser o primeiro presidente da República da Irlanda. Mesmo com todos os contratempos e adversidades, o plano deveria ir adiante e não haveria mais volta. Com as primeiras luzes da manhã da segunda-feira, 24 de abril de 1916, as tropas revoltosas marcharam sobre a capital da Irlanda, Dublin. Dentro da força que passava pelo centro da cidade, estavam militares e civis armados com uma faixa amarela em seus ombros, indicando serem voluntários irlandeses. Imediatamente, tomaram a agência central dos Correios e a transformaram no local do centro de comando e depósito de munições e suprimentos. Pouco depois, Patrick Pierce saiu para a frente da construção e anunciou a todos que uma revolta armada estava acontecendo contra o poder inglês, e que naquele dia nascia a República da Irlanda. Simultaneamente, em outras áreas da cidade, o combate já se estabelecia. Até a metade da tarde, os rebeldes haviam capturado alguns pontos-chave e outras instalações civis, como fábricas, hotéis, fóruns e parques históricos. A prefeitura fora capturada logo em seguida, mas o maior alvo era, sem dúvida, o Castelo de Dublin, o quartel-general inglês na cidade. Ao se aproximar das barras de ferro do castelo, houve uma discussão com o guarda que estava de sentinela no local, que tentou correr para fechar o portão, mas um dos rebeldes, Sean Connelly, atirou e matou o município. O estardalhaço alertou a guarnição do castelo, que conseguiu selar os portões. Ainda que não tivessem conseguido conquistar o castelo, os rebeldes ocuparam diversas posições importantes na cidade, incluindo vários depósitos de munição, e alguns deles foram explodidos logo em seguida. Vários cabos de comunicação foram cortados, enquanto os rebeldes consolidavam suas posições defensivas em diversos pontos de Dublin. As forças britânicas no local eram constituídas em sua maior parte por reservistas, o que prejudicou o tempo de resposta do lado inglês. A desorganização das forças rebeldes irlandesas, entretanto, foi vital para que um colapso não acontecesse nas primeiras horas. Os dois portos da região não foram tomados, e a estação ferroviária local foi apenas brevemente ocupada, além de que os danos nas estruturas de comunicação foram prontamente reparados, e o contato com o comando inglês permitiu a organização das forças britânicas. Com o cair da noite do primeiro dia, os combates cessaram brevemente, Mas logo os tiroteios voltaram a ecoar pela cidade, em lugares como o Hotel Shelburne, com tropas inglesas recém-chegadas ocupando a construção e retirando os civis que estavam alojados lá. Após evacuarem o local, reforçaram suas posições e construíram ninhos de metralhadora com vistas a uma posição rebelde próxima. E logo que a troca de tiros começou, o barulho ininterrupto de metralhadoras e fuzis mostrou aos rebeldes o grau de determinação do seu oponente, e logo muitas de suas posições foram varridas pelos soldados britânicos. Na madrugada de terça-feira, chegou ao local o brigadeiro-general William Lowe, que começou a coordenar os esforços de retomada da cidade, chamando reforços e organizando as tropas para o assalto, até mesmo utilizando um trem blindado para proteger os trilhos até a cidade que haviam sido sabotados pelos rebeldes. O mais grave erro de julgamento por parte da liderança rebelde, entretanto, era o de que o exército britânico jamais utilizaria artilharia contra uma cidade tão grande quanto Dublin, na qual milhares de civis se viam em meio aos combates. Contudo, em pouco tempo, quatro baterias de 84 milímetros foram instaladas ao redor da cidade e começaram a disparar contra posições rebeldes. O estrondo das explosões e os estilhaços mataram e feriram diversas pessoas que se localizavam próximas aos alvos. E muitas outras entraram em pânico apenas com o choque de ver tamanho poder de fogo sendo utilizado contra alvos civis. Após os ataques, durante a tarde, Patrick Peirce fez outro discurso, dessa vez mais caloroso e clamando para que as pessoas se juntassem ao movimento rebelde, para que juntos conseguissem atingir sua liberdade. Seu discurso, contudo, não encontrou aplausos, e sim inúmeras pessoas assustadas, que apenas queriam seguir com suas vidas e não haviam planejado fazer parte daquilo tudo. Diversos grupos de cidadãos de Dublin acabaram pegando armas contra os rebeldes, com destaque para os alunos do Trinity College e até mesmo os funcionários da cervejaria Guinness. Uma das localidades rebeldes mais protegidas, a North King Street, foi seguidamente assaltada por tropas inglesas, que sem sucesso tentaram capturar a rua, resultando apenas em um banho de sangue. Atiradores no topo dos prédios disparavam contra as tropas na rua, que por sua vez entravam em prédios civis tentando tomar as posições, muitas vezes tendo que lidar com moradores que poderiam ser ou não rebeldes disfarçados. Ao invés de se expor na rua mais uma vez, os militares ingleses preferiram explodir paredes entre um prédio e outro, avançando lentamente em sua varredura da área. Foi neste contexto que tropas inglesas invadiram casas da rua e usaram suas baionetas para matar 15 homens adultos que se encontravam desarmados e não tinham qualquer participação na revolta, ato que causou imensa indignação em todos os irlandeses em Dublin. Os combates na cidade foram ficando cada vez mais selvagens, com a tomada prédio a prédio sendo lenta e sangrenta. E agora a artilharia britânica contava também com o suporte de uma barcaça fluvial, que usou suas armas de 121 milímetros para atacar as posições nacionalistas. No final da semana, apenas algumas pequenas resistências eram vistos surgindo nos arredores de Dublin, com alguns policiais e rebeldes mortos, mas sem relevância estratégica para o conflito. Os resultados do levante seriam decididos em Dublin e estavam mais próximos do que se esperava. Logo, a Agência Central dos Correios, o Quartel General dos Revolucionários, foi atacada e incendiada, com seus ocupantes fugindo por pouco do caos, incluindo os líderes do movimento. As tropas estavam sem comida, medicamento e munição. Muitos bairros da capital haviam sido devastados, e havia morte e sangue por todo o lugar. Continuar os combates naquele momento seria colocar mais vidas em risco irresponsavelmente. E pensando nisso, Patrick Pierce logo deu a ordem para baixarem as armas, ordenando que todos deveriam se render. Logo foi feito contato com os ingleses para os termos de rendição, e todos os principais líderes da revolta foram presos. A mensagem de rendição demorou alguns dias até alcançar todas as tropas rebeldes, mas no sábado, 29 de abril, todos os combates cessaram. No total, mais de 450 pessoas haviam morrido naquele sangrento episódio da história irlandesa, sendo mais da metade delas civis que foram pegos no fogo cruzado durante os cinco dias de combates. Todos os líderes da revolta foram presos e logo executados, e dezenas de pessoas foram condenadas à pena de morte, seja por enforcamento ou pelotão de fuzilamento. Mas os julgamentos dos revoltosos feriram inúmeras leis, nem mesmo permitindo que os réus tivessem direito à defesa, e alguns dos juízes eram oficiais militares que haviam lutado contra os revoltosos que estavam julgando. A ideia daqueles que comandavam os julgamentos era fazer dos prisioneiros um exemplo para todos aqueles que desejassem se opor à coroa novamente. Mas o efeito obtido foi justamente o contrário. Inúmeras pessoas que antes não se alinhavam com os nacionalistas agora viam com horror os julgamentos e a crueldade dos oficiais britânicos, e começaram a apoiar abertamente a revolta nacionalista. Os líderes executados haviam sido transformados em mártires, e a opinião pública mudou radicalmente acerca da revolta, até mesmo com os unionistas pedindo que as execuções parassem, já que muitas pessoas que não haviam participado dos combates também haviam sido julgadas como criminosas. A Revolta da Páscoa e sua violenta contenção pelo exército britânico ficaram cravadas no peito dos irlandeses durante anos, até que em 1919, o partido da maioria, o Sinn Féin, declarou a formação de um governo propriamente irlandês, o Dail-Erian. Este ato jogaria o país mais uma vez no olho do furacão, desatando a sangrenta e traumática Guerra de Independência da Irlanda. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente, ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra pra não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra. Sala de Guerra